A minha espada do sucesso vai até o quinto degrau Só tô no primeiro jeito fácil passar mal Sem sentimentos reduzindo em superficial Pra lá meu topo e pro dinheiro é igual Eles me criticam, mas querem mais de embal Mas tô pra cima que eu te faço e é doar Eu sou safada, mas grita no poder já é notórico E ver esse desejo de ar, a gente no cartório Baby, relaxa, encaixa na vibe Responde o jogo, tu fica à vontade Hoje no dia que é o melhor dos atalhos Verdade do tempo, não tô com o nosso ar Andando em cima e no quarto do meu rito Eu vou ver esse miracle das três Eu quero fazer as coisas que ninguém fez Do rap de bosta, não te tô na rica Vai sentar no trono, o que você quer de governar Fica calmo, baby, que a ninguém vai te ensinar Tem tudo no meu nome, no céu eu tenho que escutar Fazer muito diferente, que isso eu não sinto cruzado Minha energia, eles querem desfrutar A energia que trabalha se sessar Eu vou esse modo e multiplica sem parar É tudo o esforço que eu luto pra conquistar Meu sucesso vai até o tempo legal Só tô no primeiro jeito fácil passar mal Sem sentimento de luz e com superficial Logo eu tô aqui pros dinheiros, uau Eles nem que te vão, mas que é igual A hora está pra cima e que eu te faço ir voar Eu sou safada, mania, me pôde já e na glória Viveram sem desejos, olha a gente no cartório Viveram, tchau Amém.